Olá meus amigos e minhas amigas, olha só Fiz o banquinho, gente, ficou muito legal, já postei vídeo dele Muito legal mesmo, banquinho muito forte, ó Muito bom mesmo Agora, gente, hoje eu vou tentar restaurar aqui essa mesa aqui, ó Essa mesa aqui é uma mesa de madeira de construção, gente Onde tem muito prego, eu não posso usar Tem prego, tem, ó, tem massas Eu não posso usar nessa mesa a planinha Então, pregos aqui, ó Vou ter que usar essa esmerilhadeira, gente O que é que acontece? Olha só, é uma esmerilhadeira da Enrio, gente, ó Eu vou fazer o teste dela agora, nunca usei, né Muito boa Ela vem, gente, com essa base aqui, ó Essa base, ela serve pra quê? Você vai lixar aqui, ó Pra cá, você vai cortar, vai lixar ferro Vai esmerilhar Essa base aqui, ela serve pra os resíduos Se caso quebrar o disco, não vim pro nosso lado Só, gente, que eu vou usar esse disco aqui, ó Eu vou usar esse disco flap aqui, ó Esse disco flap, ele não pode ser utilizado, gente Com essa base Olha só, porque, ó só Ele já é preparado pra usar sem a base Porque ele vai ter que rodar aqui, ó Aí ele não vai pegar por causa da base Então, é um disco projetado pra usar sem essa base Até porque ele vai só planear por cima da madeira Ele não é que nem um disco que pode travar e quebrar Ele vai só planeando por cima, então não tem risco algum de quebrar Mas, gente, pra qualquer segurança Eu vou pôr... Eu coloquei aqui um avental de raspa Mas não tem perigo, hein Vou pôr óculos Vou usar o abafador de ouvido, gente Aqui, no caso, eu vou pôr o aparelho ocular Ok? Então, aqui, gente Eu vou tirar a base aqui Vamos começar o nosso trabalho aí Segura o vídeo aí, gente Não desliga, não Que eu te garanto que vai ficar muito legal Aqui, ó Eu vou tirar a base aqui, legal Eu tirei aqui a base, ó Aqui, ó Eu vou apertar aqui, ó Pra mim poder... Ó, pra mim... Dá uma apertadinha aqui, ó Com a chavinha, pronto Tá legal Apertar bem pro disco não soltar Essa trava aqui, gente É pra você... É pra travar o disco Então, gente Muito bom Aqui nós vimos, assim Aqui o cabo Você pode pôr tanto do lado direito Como do lado esquerdo Eu uso sempre do lado esquerdo, gente Pra mim, é muito bom Certo? Então, aqui, ó Essa base aqui E também tem Do lado de cima aqui também, ó Tem dos dois lados Se caso você quiser usar aqui também Pra quando você for cortar Cortar ferro Você usar aqui Eu vou lixar Então, eu vou usar aqui, gente Muito boa Essa lixadeira da Enrio, gente Ela é aqui Uma lixadeira aqui, ó Olha só Ela tem aqui, ó Ela é aqui, ó RT Traço AG230 Barra 180, gente 220 volts Pra mais informações Você pode acessar, gente O site da Enrio Que eu vou deixar Na descrição dos meus vídeos Tá bom? Então, gente Aqui a voltagem dela É uma 220 Então, gente Vamos agora Pra O nosso vídeo, gente Lembrando Sempre Sempre apertando bem o disco Pra não soltar, ok? Lembrando que esse disco Enquanto ele roda Enquanto ele vai apertando Essa circulação aqui Ela roda sempre apertando Se você apertar muito Depois você não consegue tirar Tá bom? Só com a chave mesmo Ok? Então, vamos começar aqui, gente Meu manualzinho de instrução Vamos começar aqui O nosso trabalho Pra ver se eu termino Isso aqui ainda hoje Aqui, gente É a minha cozinha Aqui eu tenho Uma pedra de mármore aqui, ó Aonde também eu tô aqui Imaginando um trabalho Pra mim fazer com ela Agora, gente Eu vou pôr aqui Já coloquei o meu óculos Vou pôr aqui O meu aparelho Oculagem Isso é muito importante Eu tô sem o abafador Hoje, tá lá na obra Ok? Vou pôr aqui Umas luvas, gente De PVC Ok? Vou pôr aqui Minha máscara Muito bom Entendeu? Legal pra gente poder Trabalhar Legalzinho aqui, ó Muito legal mesmo Então vamos lá Pôr aqui a máscara, gente Muito maravilhoso Aqui Vou pôr aqui Umas luvas aqui, gente Ok? E vamos começar aqui Olha só Essa travinha Você não puxa Você empurra Você pressiona ela E liga Umas luvas aqui Umas luvas aqui E vai Umas luvas aqui Vamos lá. Olha só, gente. A máquina é muito boa. Gostei da máquina. Nunca tinha testado uma esmerilhadeira da Enio. Repara que aqui, ó. Eu acabei com o disco, ó. Isso aqui, gente, não quebra. Isso aqui tem fibra com aço, sei lá. Isso aqui não quebra. Então, não adianta eu falar que, ah, tá arriscado. Acabei o disco, ó. O disco não quebra, ok? Esse disco acabou e começou a queimar. Só que eu fiz de propósito. Pra poder ficar aqui, ó. Essas manchas. Pra dar uma cor bonita. Eu tenho um disco novo. Mas deixei esse aqui. Eu dei uma queimada com esse disco. Veio os pregos, lixou tudo. Agora eu vou pôr esse disco novo aqui. Pra gente dar só uma lixada a mais. Mas essa parte aqui, ó. Queimadinha aqui, ó. Eu vou deixar. Pra ficar um charme, tá bom? Olha só. Eu troquei o disco, ó. Ficou lisinho, certo? Bonitinho. Isso aqui é um aço. Isso aqui é a tava de construção. Quando você fura, isso aqui é concreto, né? Ok? Então, isso aqui eu vou deixar. Ok? Depois eu vou pôr o disco e eu vou queimar. Vou deixar igual aqui, ó. Olha só. Tem que usar máscara que faz posse, né? Aqui, ó. Você viu que ficou legalzinho, né? Então, agora eu vou tirar esse disco novo aqui, ó. E vou pôr o disco velho, porque eu quero queimar isso aqui. Agora aqui, gente, eu vou usar o polistém, ok? Vamos ver como é que vai ficar esse polistém aqui, ó. Vou pôr aqui a máscara. Então, vamos lá. E aí, meus amigos? Merece um like aí? Se caso merecer um like aí, ó. Deixa um like aí pra fortalecer o canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque daqui pra frente o canal, gente, é dois canais. Zé Maria Lima e Robos do Zé. Ok? Quem não vê no um, vê no outro, tá bom? Vamos caminhando junto aí. Um forte abraço. Compartilhe com o amigo, com o vizinho. Tá bom? Fui. Tchau, tchau.